E com o objetivo de oportunizar experiências e possibilidades diferentes a menor, em frator, o padre Marcelo criou uma comunidade de voluntários que se tornou uma unidade de atendimento sócio-educativa para adolescentes e hoje completa 35 anos. Sobre isso nós vamos conversar e relembrar um pouco dessa história também. Bom dia! Bom dia, Isabel, bom dia telespectadores do Amazon 7. Com muita alegria que nós estamos lembrando o início da obra do Promenal Dom Bosco. O padre Marcelo Bertoloso começou a sua obra do nada, sensibilizando a boa vontade de alguns voluntários e voluntárias. E com esses jovens começou a reunir garotos e atender às necessidades. Muitas pessoas já passaram então pela direção e até pelo projeto, né? Conta pra gente um pouquinho do que é a sensação de vocês fazerem 35 anos e de ter todo esse histórico de tantas pessoas que já foram ajudadas e já foram beneficiadas por essa iniciativa de uma pessoa. O Promenal atendeu às necessidades conforme a urgência da época. Inicialmente ajudando os meninos de rua, os meninos que vendiam picolé, sacolas, jornais, montando as cooperativas para esses meninos. Depois tivemos outros projetos, a profissionalização, a escola alternativa de reforço. Depois tivemos o projeto, inclusive, Água para Todos, com a implementação de perfuração de poços, para que não só o Promenal, mas também a grande periferia de Manaus pudesse ter água. E nós tivemos tantos outros projetos, até que hoje nós estamos com o programa de jovem aprendiz. A aprendizagem dos nossos jovens se preparando para o trabalho. Normalmente, quando a gente fala sobre jovem, ou então quando a gente costuma trabalhar com jovem, não é tão simples assim, né? Algumas pessoas têm o jovem, inclusive, como problema da sociedade, ou então como rebelde e tudo mais. E criar toda uma expectativa, ou então elaborar um projeto que é feito especificamente para essa faixa etária, não é difícil quando a gente fala sobre colocar isso em prática, e quando a gente fala também sobre realmente querer resultados, porque não adianta também a gente pensar em toda uma expectativa e não obter resultados a partir disso. Exato. Nós, as lésianas, trabalhamos em tudo para que eles tenham oportunidade. Para nós, a juventude não é um problema, mas é uma oportunidade para que eles possam evoluir, para que eles possam progredir, entrar no mercado de trabalho, se educar. Por isso que nós temos todos os projetos no âmbito da educação, a profissionalização, o esporte e tantas outras atividades. O Promenal está aberto não só durante a semana para os cursos, mas também no fim de semana. Não tem uma manhã ou uma tarde que o Promenal não atende a nossa juventude. Ou aqueles que vêm para se profissionalizar, ou aqueles do entorno, que vêm para passar umas horas de lazer. E provavelmente a gente está falando um pouco sobre esperança também, né? Quando você vai tirar essa criança de uma situação complicada, muitos deles provavelmente acreditam que já não tem outra possibilidade, que a vida já terminou, mas são muito jovens e ainda existe um futuro todo pela frente que vocês fazem questão de mostrar. Exato. Aí vem os ex-alunos, aqueles que já passaram pelo Promenal. E, graças a Deus, nós temos o testemunho de muitos deles mostrando como foi útil para eles frequentar o pátio e as aulas do nosso Promenal.